Filho, fala oi pros amigos Oi amigos, tudo legal com vocês? Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje estamos de volta aqui para pintar o rosto do Benício Hoje é a vez do papai, o papai que vai colorir o rosto do Benício O que a gente vai fazer? Cachorro O papai vai tentar fazer um cachorrinho no rosto do Benício Será que vai ficar legal? Acho que sim Então vamos lá, vamos pintar então Vamos lá Deixa eu fechar os olhos? Faz pro olho também Tá bom, deixa o papai pintar seu nariz Então agora você não mexe mais Atenção, vamos começar É geladinho É gelado, né? O papai sentiu essa também quando a gente estava gravando Vamos pintar aqui, amigos Fazer um narizão do cachorrinho Assim vai ficar bem legal A gente faz aqui Assim Assim O papai vai pintar aqui seu lábio O cachorrinho tem um lábio aqui, mas é um marrom, né? Lembrando, amigos, que essa aqui é uma tinta de maquiagem Então a tinta de maquiagem, ela pode ser pintada ao rosto Né, filho? Olha, eu acho que ele vai ficar legal, hein? Olha aqui pra mim O papai pintar aqui Lábio aqui A boca do cachorrinho do uau Como que faz o cachorrinho? Um, dois, três pontinhos aqui Vou fazer mais um Dois, dois Ih, papai borrou O papai vai limpar Não pode ficar feia Tem que ficar bonito Assim E agora o papai vai fazer O bigodinho, ó, vira pra cá Isso Um Três bigodinho aqui Ó, tá ficando Vamos colocar uma lingona pra fora Aqui? Desse lado aí? Então tá bom, deixa o papel Limpar o pincel. Vou pegar aqui O vermelho, que é meio rosa Fica faradinho Vai ficar muito legal Pera aí, só que não mexe que o papai vai passar Limp, porque a língua tá passando pela boca, né Daí o papai tem que pintar aqui Essa língua tá pra fora, o papai tem que pintar aqui Fica paradinho Vou fazer assim Vou fazer uma manchinha aqui Assim Você vai pintar dentro? Vou, filho Pra ficar bem legal Dá a cosquinha Dá a cosquinha? Terminei Olha aqui Ah, ficou muito legal, filho O papai curtiu, hein O papai vai fazer mais umas manchinhas, então Vem aqui Aqui assim O papai vai fazer outra mancha aqui assim, ó Uma mancha aqui Eu vou fazer uma outra aqui assim, ó E aí, o que você achou? Legal Vira o rosto pra mostrar pros amigos Olha aqui Agora vai virando pra lá Vai virando lá pra porta Uh, ficou muito maneiro, filho O papai é um artista, filho Ficou bacana Você ficou lindão, filho Bem legal Como o cachorrinho faz, filho? Bem legal É bem divertido brincar Vocês podem brincar aí na casa de vocês Com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho Com o amiguinho, né, filho? Sim, mas já Mas pede pro papai e pra mamãe Comprar a tinta própria Pra pintar o oposto, tá bom? Mas pai, você pensou a gente pintar o corpo inteiro? Nossa Tão, tão, tão Ia ser muito legal Beleza, amigos? Se vocês gostaram do vídeo Já deixa um like pra gente aqui embaixo Se você é novo no canal Aproveita e já se inscreve E fala pro papai e pra mamãe Lá conhecer o canal do papai Meu canal na real Vai ter o link aí embaixo também Pra vocês conhecerem Tá legal? Manda um beijo pros amigos E fala até a próxima Beijo, amigos Até a próxima Tchau, tchau Um beijo, amigos Até a próxima Tchau, tchau Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse Clique em uma das fotos Ou então clique no amigo dos brinquedos Pra se inscrever no canal Obrigado por assistir Tchau, tchau